Calmante, relaxante, facilitadora do sono e tem refeitos muito bons mesmo sobre o organismo. Uma planta muito legal, sensacional, inclusive, gente, tem pesquisas que mostram que essa planta consegue acalmar idosos com Alzheimer. Isso! Os idosos, quando tem Alzheimer, eles entram em agitação, eles ficam nervosos, ficam irritados, porque eles não lembram das coisas, não sabem quem é você, eles não sabem onde eles estão. E eles vão ficando ansiosos, nervosos, eles começam a ficar agressivos, batem nas pessoas. E muitas pesquisas já demonstraram que essa planta que eu vou falar pra vocês agora tem uma potente ação em controlar esse nervosismo, esse estresse dos idosos. Isso mesmo! Eu tô falando da erva cidreira verdadeira. Por que verdadeira? A outra é falsa? Não, é porque tem um monte de planta com o nome de erva cidreira. Mas aquela primeira erva cidreira que veio de Portugal é a Melissa officinalis. E é essa planta que tem essa peculiaridade. A Melissa officinalis, ou erva cidreira verdadeira, ela tem a capacidade de ser ansiolítica, calmante, relaxante, facilitadora do sono. E tem refeitos muito bons mesmo sobre o organismo. Então vale muito a pena utilizar a erva cidreira verdadeira, a Melissa officinalis. E a erva cidreira verdadeira é muito legal pra que você possa ter um tratamento... Assim, é uma das plantas fortes pro tratamento da ansiedade. É uma planta porreta mesmo pra tratar a ansiedade, certo? E você pode preparar o chadela por infusão, que é preparar água quente e jogar por cima das folhas. A proporção é, se você vai comprar a planta seca, é uma colher de sobremesa. Se você vai usar a folha fresca que você colheu no seu jardim, que você plantou a erva cidreira no seu jardim, então é uma colher de sopa pra cada tícara de água. Mas você faz por infusão, que é jogar água quente por cima das folhas. Não precisa ferver, não precisa cozinhar, tá bom? Até três tícaras de chá ao dia, não tem problema nenhum. E a erva cidreira verdadeira você também encontra na farmácia de manipulação, na forma de tintura de extrato seco padronizado. Então você pode ir na farmácia de manipulação, conversar com o farmacêutico, ver se ele tem isso disponível na farmácia dele e verificar com ele as dosagens adequadas pra você, tá bom? Se você gostou, se você curtiu, deixa o seu like e compartilha essa informação. Manda pra frente, WhatsApp, Facebook, pra onde você quiser, pra que mais e mais pessoas aprendam a controlar a sua ansiedade de maneira natural.